Fala galera, beleza? Meu nome é Reinaldo e eu queria estar falando um pouco do Nery Um guitarrista sensacional, fantástico, vocês podem ver pelos vídeos que ele apresenta Toca demais, meu Deus do céu, o cara tem uma técnica incrível Fui aluno dele, eu estudei, foi via Skype Eu tinha uma hora por semana com ele, fazia minha aula, ele passava os estudos dele, eu estudava tudo Qualquer dúvida eu chamava ele no WhatsApp, se ele não podia responder imediatamente Mas depois de 5, 10 minutos, ele me respondia Pô cara, me ajudou demais, em poucos meses eu vi que eu pude melhorar muito, muito, mas muito mesmo E ó, quem tiver a oportunidade de estudar com esse cara aí, você vai ser privilegiado, viu? Nery, cara, você é fantástico, é sensacional Sou seu fã, você sabe disso, você sabe que eu sou seu fã Sou seu fã, te admiro muito, te sigo, vou continuar te seguindo Quero te ver numa banda, cara Quem sabe aqui em Presidente Prudente, aqui pra eu poder estar vendo, igual sexta-feira vai ter o Angra Já pensou, você é na guitarra? Puta que pariu, não ia ter pra ninguém É isso aí, um abraço, irmão, fica com Deus, falou!